Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos dê paz, Jesus. Nos dê paz em nosso coração. Dê paz em nosso Brasil, Jesus. Estamos prezando de paz. Pedindo ao Senhor, Jesus, que nos dê saúde. Que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem. Todo dia, essa mesma ladainha, é o mesmo pedido. É o mesmo pedido, porque é o que nós queremos todo dia. Nós queremos todo dia ser perdoado, ser amado, ser bem tratado. Então vamos fazer, vamos uma mão lavar a outra. Vamos perdoar, vamos amar, vamos tratar bem. Porque é para podermos termos esse mesmo direito. Precisamos muito de amar o nosso irmão. Nós não estamos amando. Muitos de nós estamos disfarçando o que ama o irmão. O orgulho continua ainda andando em tudo. O orgulho está passando da nossa casa, dos limites já. Mas o orgulho para muita gente É uma coisa boa, parece, não sei porquê. Mas muita gente que adora ser orgulhoso. É bonito ser orgulhoso. Ser pedante, ser arrogante. Por que você é assim? Porque você tem isso? Tem um carro bonito? Casa de mansão? Fazenda? Manda aí muita gente? Lembre-se que para Jesus Você não tem nada. Você não é nada. Lembre-se que para Jesus Essa sua dinheirama Esse seu poder que você tem Essas mansões, fazendas, tudo que você tem Para ele Para ele Não é nada. Sua pose Tudo Não é nada. Seja bom Seja justo Eu vendo hoje aqui Eu estou lá na Bíblia todo dia agora O Salmo Continuando no Salmo 37 No versículo 29 30 e 31 Que diz assim Os justos herdarão a terra E habitarão nela para sempre A boca do justo fala da sabedoria A sua língua A sua língua fala do que é reto A lei do seu Deus Está em seu coração E os seus passos Não Resolarão Não Escorregam Não tropeçarão Está vendo aí? Como é bom você ser justo Como é bom você obedecer a nosso Deus Aqui um exemplo Salmo 37 Versículo 29 e 31 Os justos herdarão a terra E habitarão nela para sempre A boca do justo fala da sabedoria É diferente da boca do ímpio A sua língua Fala do que é reto Não fala da vida alheia Fala da palavra de Jesus A lei do seu Deus Está em seu coração Os seus passos Não escorregarão São passos firmes Por quê? Porque você é justo Você é fiel a Jesus E não tem coisa melhor do mundo Do que você ser fiel a Jesus É o que eu falei ontem Você sendo fiel a Jesus Você tem crédito com Jesus Tem coisa melhor do mundo Do que você ter crédito com Jesus Às vezes nós ficamos se gloriando Eu tenho crédito naquele comércio O que eu mandar buscar lá no meu nome Vem Sem dinheiro Dê que é o que eu estou mandando Que o cara manda A gente já se acha assim Potente, né? Porque eu tenho crédito Eu ando buscando aquela loja e vem Já imaginou Você ter crédito com Jesus? Sempre Jesus está lhe acompanhando Está lhe vendo Está lhe botando no caminho reto Vamos ser bom? Vamos ser bons, gente Dá para ser bons Dá para nós tirar do nosso coração Essa raiva Essa ira Esse orgulho Nós, gente Que nós temos Esse pedantismo Vamos deixar de ser pedante Pedante é antigo Mas é mais forte ainda Vamos deixar de ser pedante Vamos ser bons Vamos agradar a Jesus Porque cada dia As coisas estão piorando E cada dia Nós estamos desagradando a Jesus Estamos andando para trás Pense nisso Precisamos agradar a Jesus Porque só Ele É que é bom Só Ele é que é justo Só Ele é que é certo E se nós seguir Ele Vamos ao caminho certo Ok? Agora vamos pedir a Jesus Para os nossos irmãos Que estão necessitando da cura O Cabo Martins Aqui em Mossoró Subtenente Apolinário Cabo Juliano Oitenta Lá em Padulhos 2 Maria das Graças Araújo Silva Lá em Brejinho Está com um problema Na visão Por aquela Dessa criatura Jesus O Sargento Irânido Regalado Vai fazer uma cirurgia Está bem Precisamos do Senhor Jesus Muito também Cabo Damião Vai fazer uma cirurgia Também Damião 78 Olha Jesus Para esses irmãos nossos Irmãos do Senhor Levanta eles São pais de família Mães de família Que estão precisando Do seu socorro E só o Senhor É que pode fazer isso E você de fora aí Ajuda também Nas suas orações Pede a Jesus Para essas pessoas E se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Se não gostou Curta assim mesmo Mas antes de curtir Olha para cá Olha que dia lindo E diz assim Obrigado Jesus Obrigado por mais um dia Por esse presente Obrigado Jesus Seja justo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus